Música Passa por que aí vai incorporar A minha presidência bem grande Você é a cara, presidente Eu te disse Segura a baríba Segura a baríba Segura a baríba Segura a baríba É luz e bem É luz e bem A mudança de dedos será É que a voz de vermelha E a luz e bem A luz e bem A mudança de dedos será É que eu vou te dar É que a baríba É a luz e bem É luz e bem É luz e bem É luz e bem É a luz e bem Segura a baríba Segura a baríba Segura a baríba É a luz e bem É a luz e bem Segura a baríba 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 Eu não sou a pro partisan do lights E o no céu mentira, tem a batalha Onde está a batalha Destruando o preto da gonna Votousoa, votousoa Maste de Sala, Zidipi Inivos Com a bandeira, dedảo V Bertro sim Sendo trem, major na İsmezi Na réplica Tiguan A nossa é tão! A nossa é tão cair! Ele procura! Ele procura! O que é a triste? 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 O A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL